É, partiu de dar vídeo, hein, rapaziada? Ué, o que você tá fazendo aqui? Tô abrindo um caixa no CSGonet com o seu cupom. Ué, que cupom? Artis. Que dá bem 5% de bônus no seu depósito. Caraca, ué. Partiu, mano? Partiu, abrindo? Partiu. É, rapaziada, CSGonet, o site líder em abertura de caixas. 5% da minha irmã e usa o cupom Artis no site para 25% de bônus. Pra depositar é bem fácil, eles têm diversos bônus de pagamento e até skin você pode depositar e começar já ganhando, galera. Então, entra aí e aproveite. Fora disso, né? Mirage CT, você vai começar a trem de CT, Naked CT. É meio loucura, né? É uma aposta. Poderia ter dado muito certo, você poderia estar meio frio e chegar ficando forte aqui no mapa, mas acabou não dando certo. Então, é isso que acontece. Vamos nessa, já tá valendo o Detona de CT. E pressão pelo fundo aqui, o Tanto Avento chegando no bombeiro, vai encontrar o abrão e abrir o caminho. Beleza de balinha é mais, ó. VHZ já traz a dele vindo pelo fundo, o Tiburcio aqui no Floreste vai levar o dele. E o Vininha já garantindo não só a troca, né? Ele faz ali duas eliminações, sempre muito impressionante. E agora o Fels, numa situação... Tentando achar uma bala pela Smoke ali. Por enquanto a galera vai aguardando o timing perfeito. Tem a perfeitinha nas mãos de Lero, como diria a torcida. Mas o FIFA abre, pega um, dois jogadores. O Baleiro consegue levar o dele, VHZ vai pegar o Tiburcio. Olha o Lucãozinho marotado, mas a cobertura do Baleirinho é fantástica. Ele garante duas eliminações. E agora o Turtle e o VSM pelas costas, Bidão. Não vamos esperar dois. Pegou o primeiro jogador agora do Turtle ali pelas costas. Vencendo, aproximando o Baleiro, traz de volta. Mas agora é o momento de brilhar a VSM. O elemento surpresa consegue mais um abate. Um x1 contra o Fels. Fels aparece agora. Agora, encontrando a balaça, salvando a Soberano. Resolveu. Onze de vida e uma bala era só o que ele precisava, Bidão. Não fala nenhuma bala. Já se foi o Lucãozinho. VSM vai se aproximando do fundo. Uma bang, mas é atingido. Tiburcio segura um. Vai cair na casa. Meu Deus do Iconino. Baleiro consegue levar o dele. O tipo acaba errando. Dispara, abertura, Turtle. Faz uma eliminação. E aí o FIFA leva também o Baleiro. E agora, de repente, vai tudo para o buraco. O ABR que está aqui de galil. Não é a melhor arma para este momento. Ele tem a posse da C4 muito tempo para jogar ainda, Bidão. Pode surpreender o Turtle por aqui. Consegue a eliminação. Fica preocupado com o jogador do fundo. Ele vai para a abertura. E o Fipinha, fantástico. Eu já vi gente falando que o reload dela é mania antiga, né? É mania antiga. Não tem realmente a velocidade. Nossa, o LVC e o Turtle estão trabalhando juntos. A posição do LVC não leva? É isso. Rapaz. Nem dá, mas é. Foi rápido, né? Não joga tão bem assim. Só para dar uma mudada no argumento. Pino, pino. Podia ter sido melhor. Não sei qual. Vamos ver a entrada. O Baleirinho aqui buscando por cima. Vai tentando se surpreender. Mas é, pelo de lá. Tinha muito lugar para ele olhar. Cara, cada um por si. Deus por Deus. É, Bidão. Está parecendo... TG é Deus. Boa. Boas duas eliminações ali para trazer para um 3x3. Precisa acalmar um pouco. Acho que a equipe da Soberano não está tendo paciência. Está querendo chegar logo na metade de CT. É o que parece. É, deixa o VHZ trabalhar um pouco. O cara está de AWP. Não deixa nem ele cravar em buscar algum pixel. Uma flash para ele tentar fazer um pique. Vamos ver agora os últimos dois jogadores. O TGS chegando aqui muito próximo. Sanduíche. Mas o Lucanze abriu com a flash perfeita no VHZ. Aí, aí, aí. O jogador... Ah, ele passou. O VHZ deixou passar. Aí deu uma... Uma breve complicada, né? De novo, jogando rápido. Já está. O VHZ conseguiu. Coneca chave na bala. Mas está muito assim na raça. Muito. Tentativa de... Nossa. Sem flash, sem a granada. Aí, poxa vida. O VSM... Aí eu depois ganhei o melhor do ano. Uma jogada aí que matou três, mas... Faltou a flashzinha ali, vidão. Acho que até teve a flash, mas... Comprado, daria o P no próximo. E lá vem a Rush em direção do Fih. Patrocínio. Oferecimento JustW. Praticamente isso, cara. Vamos ver o Abraão. Que outra, amiguinho. Quando dá a chance, sei lá. Aí, acabou. Capturet. Nem deixou capturar. Está impossível para o Fih. Sozinho, rodar três. Cercado. Opa, escapou bem nos disparos. Levou o primeiro. Será que dá? Não dá, não. Eu ia falar, lembra do Chris Jay? Na trem. Poderia, né? O Chris Jay sai... Ali pelo bombeiro. Vem a Gaeta. O VSM tem uma também. Pode soltar ali dentro. E a Bang, né? Trabalho em equipe. E o Terto fazendo as duas boas eliminações. Além disso, ele acha a C4. Vai pegar o VHZ também. A Flash Bang para a saída. Mas abre para o lado errado. O Terto leva quatro jogadores. E agora é aquele momento. Deixa o Ace. Vamos ver o Tibúrcio. Está mar... Nossa Senhora. A TGE sem massagem. Mas o Lucãozinho rápido para fazer o... O Terto já tinha feito diferença. Olha lá. Passou... O Baleiro pegou o primeiro kill. É isso. Surpreendendo. Avançou no meio. Olha aí o Fels. Leva dois jogadores na sequência. Três abates muito rápidos aí para a equipe da Soberano, que já isola os outros dois jogadores no Bonsight Bebidão. Pode ser aí o segundo ponto. É, saindo um round bem simples, o Baleiro apareceu da ligação sem ninguém ter percebido com uma Flash. Então ele conseguiu chegar ali, colar no vagão cedo, não teve aquela Molotov que atrapalha aquela posição e o Terto não esperava por isso. Depois criou a distração na ligação, foi quando a galera saiu pelo bombeiro. Olha agora o Fipa chegou, deu dano, mas não matou. E o Tibúrcio quer manter o KDR dele intacto aqui, 12 barra 2 ali, então só vai guardar o Dario P. E já estão olhando para ele, né? Mas olha o timing. Passou. Viu, hein? Acho que o Fels viu, vai voltar o Fipa, tomou na cara. E a vez do Lucão, agora tem a chance, o TG dobrou as costas na hora. Vai buscar esse abate do Lucão, já tem informação de onde está o segundo. Já sabe do Fels, e o Fels está machucadíssimo ali, oito de HP. Recupera C4, vai para o duelo e vence mais um! Que homem. Assim como foi o primeiro ponto da Soberano, o clutch do Fels. Mas acabou errando a facada ali pelo jeito do jogador, o Terto vai passando rapidamente, já subiu no bagão o baleiro e vai pegar ele, não vai ter controle do bombeiro. Rapaziada, o detona. Tibúrcio já caiu e aí vem o atropelo rapidíssimo, o Soberano de novo, dando certo essa vez. Pois é, o 11x4 é o objetivo. E o VSM, mesmo ali no verdadeiro handicap, né? E deixaram ali o jogador com a Alpe marcando o bombeiro. Aí o VHZ acaba errando, o primeiro disparo já se complica. Abertura do Vininha e 39 de vida, 1 de vida. Nada importa, Bidão. É bom demais o VSM. Não sei quem ainda não. Olha lá, detona. Vem agora para o lado TR, meu caro amigo Bidão. E é a tentativa, a primeira tentativa vai ser para o Bonsight da B, que tem 3 jogadores. Tem 3 jogadores na defesa, pode se dar bem aqui no Icorino. Vamos ver se vai ter a passagem bem feita. Molotov, defecuado, mas perfeitinha. Que isso, que entrada que a equipe detona, Torton. Já atropela o segundo. O Baleirinho faz seu estrago. Leva 2 antes de cair, mas já domina toda a região agora, detona. E olha, já passou para o CT ali, o VSM. O TGE está esperto com isso. Acaba perdendo a Smoke e o Defuse. Aí o Vininha vai localizar e finalizar. Foram quantos quatro? Quatro. Enquanto o TGE deu um tiro de USP, resolvendo, chegou a 18 abates agora, depois de 5K. Ele já entrou até no prefire com medo de alguém pegar antes que ele aqui ou ali. Queria porque queria e conseguiu. 14x3, Bidão. Olha aí, ó. Lá você veio o Mr. Deco, garantindo os 300 clutch points bônus aí de drop na conta do GZRM. Que cara legal, né? Esses caras ganharam os bônus. Mas vocês que estão acompanhando no canal oficial aí do Brasiliano do CSGO estão ganhando também seus pontinhos ali só por estar assistindo, né? Escalação points ou escalação clutch points, se não me engano, estão funcionando aí os comandos para você ver quantos pontos você tem até agora. E depois você vai na exclamação loja para gastá-los, né? Então tem as medalhas dos times da Gamers Club. E está barata, hein, Bidão? Tem as coisas todas ali, realmente aproveitem, né? Para farmar o quanto antes para você pegar esses skins, porque a galera vai tirar muita skin da hora aqui neste Brasiliano CSGO. Inclusive tem até a possibilidade de tirar a camisa dos times, né? Salvo engano, já tem até uma camisa da Red lá disponível. Você tira assim ao vivo do Fênix a camisa dele também, né? Não, aí seria um grande sonho. Olha lá, agora o TGA buscando a trocação, 45 segundos e vem a passagem da Detona em direção. Nossa! Nossa, no caos. Nossa, vai ser. Acabando com a casa, acabando com as esperanças, com os sonhos aqui. E a Soberano que falou um pouco mais do que conseguiu comprovar no primeiro jogo. Ainda é, como eu falei, primeiro jogo. Tem muita coisa para mostrar nesse campeonato aqui. Mas a Detona realmente é um bicho. Muito grande e acabou dando tudo errado. Agora vem para finalizar o jogo a Detona. No mesmo estilo que fez a Soberano. Acelerando rapidamente um jogador pelo meio. O Tibuço é o cara que fica responsável por isso. E vai dando a volta. Nossa, o Tibuço tentou descer. Tomou na cara. Não vai ser tão fácil. Descendo o bombeiro. O Sturton também repete, né? Falou, ah, como assim não vai ser tão fácil, né? Se ele consegue, eu também consigo. Mas olha o Tibu onde já está, ó. Infiltrou meio ali. Surpreende. Faz a passagem. O Tibuço, meu Deus, é incrível. Já traz para um 3 contra 3. O VSM vai buscando o Tapinha. O ABR aqui marotado para cima dele. Pode fechar o mapa da equipe da Detona, Bidão. Nossa, o Tibuço batendo todo mundo. Até o companheiro. Mas acaba caindo, né? Então, o Lucão se levou, o Tibuço levou ele. O VSM acaba sendo... O mais fiel dos peões ali. Já engravidaram por menos. E vem para o Bom site da B. Cinco jogadores. Vai entendendo um pouquinho a equipe da Soberana. E a entrada começa a acontecer. Alô, Fipinha! Não vai. Ele cai do céu ali. Mas trazendo toda a desgraça para cima da equipe da Detona. A C4 é plantada e agora salvar o armamento não adianta, Soberano. Eles vão tentar fazer uma outra passagem. A ligação está presa ali com o Smoke, com o Molotov. Mais uma smoke. Entrou muito simples a Detona. E agora vai ter tudo para trabalhar esse after plant. O Lucão vai aparecer com a flash perfeita. Faz o meu abate, pega a informação. E agora resta só o Braão. Não resta mais. 16 a 4. Resultado muito forte. A equipe da Detona estreia excelente para eles aqui no campeonato. A equipe da Detona estreia excelente para eles aqui no campeonato.